Mulheres que se sujeitaram à imigração ilegal. Você deve imaginar que o tema envolve diversas dificuldades que essa condição traz consigo. Através da Pinacoteca da Fevalha está sendo realizada a exposição Projeção Feminina que acontece no Espaço Arte 1, no Campus 1 da instituição. O trabalho em videoarte foi realizado pela artista espanhola Ana Navarrete Tudela e apresenta uma visão profunda sobre a precariedade e exploração que elas enfrentam ao longo da imigração. A diferença principal é que o vídeo te traz flashes. Geralmente a pessoa não fica aqui assistindo um vídeo inteiro. Então a percepção que ela vai ter depende, por exemplo, do momento que ela está assistindo do vídeo. Ele não é estático. Fica aberto aqui até no sábado, o dia todo, para os alunos e para a comunidade em geral que quiserem vir olhar um pouco da exposição. Fica o convite. É isso aí.